Shonks, vim polemizar um pouquinho se é que isso é uma polêmica. Vocês já repararam que homem gosta muito de homem? Só que o problema não é esse, até aí ó, firmeza, beleza, ótimo. O problema é que mulher também gosta muito de homem. E aí a conta não fecha, porque aí você tem que se perguntar, quem vai gostar das mulheres então? Calma, eu vou explicar tudo pra vocês. Bora. Eu venho observando faz um tempo, né? Na verdade, talvez vocês também já devem ter observado, porque o machismo é uma coisa que tá ali, ó, e estruturada na nossa sociedade. O quanto que homem gosta de homem? E definitivamente nesse vídeo eu não estou falando das relações sexuais nem afetivas. O que eu tô querendo dizer, que eu não sei se vocês já repararam, mas que homem assiste homem pra caramba. Homem lê homem pra caramba. Os grandes ídolos dos homens são outros homens. Quando você fala assim, me fala um cantor, vai vir homem. Aí eu vou perguntar pra você, mulher, quem são as mulheres que você lê? Quem são as mulheres que você cita lá na academia, no mestrado, no doutorado, na faculdade? Quem são as suas ídolas? Porque a gente vai ter que dar uma equilibrada nisso. E aí, eu tive acesso a um texto maravilhoso, que eu quero ler parte dele pra vocês. Olha isso, olha que maravilhoso. Tudo ou quase tudo que é próprio do amor, a maioria dos homens héteros reservam exclusivamente pra outros homens. As pessoas que eles admiram, respeitam, adoram, veneram, honram, eles imitam, idolatram, e com quem cria um vínculo mais profundo, a quem estão dispostos a ensinar, e com quem estão dispostos a aprender, aqueles cujo respeito, admiração, reconhecimento, honra, reverência e amor eles desejam, eles são, em sua maioria esmagadoras, outros homens. Olha só isso, gente. O que esse texto tá dizendo? Que a ideia de amor pode ser assim, ó, expandida. Que o amor tem a ver com quem você lê, com quem você assiste, com quem você venera, e que homens têm uma tendência, graças a tudo aí que tá aí na nossa sociedade, a amar, venerar outros homens. Então seria interessante, assim, uma propostinha aqui da Xonganinha, que nós mulheres aprendêssemos a nos amar também. Que a gente pudesse dedicar o amor da referência, o amor da dedicação de assistir, de ler, pra outras mulheres. Será que a gente não deve fazer um esforço, por exemplo, nas políticas que estão aí estabelecidas, na hora do voto da eleição, a gente pensar em quem a gente está elegendo, pra gente trazer mais mulheres pro campo eleitoral? Será que a gente não pode pensar na hora da gente escolher uma mão de obra, de trabalho, seja pra pintar a sua casa, mas que a gente eleja uma mão de obra feminina? E aí, eu vou voltar aqui pro texto, que diz assim, ó, das mulheres, eles querem devoção, servitude e sexo, apenas. Ah! Nós mulheres temos muito a oferecer do que sexo, devoção e servitude, vocês não acham? Mas pra isso é preciso consciência feminista. Olha lá o feminismo, que, né, muita gente demoniza, pra que que ele serve? Serve simplesmente pra gente falar sobre amor, não só entre mulheres, mas para mulheres. Vídeo esse que vim dizer também para vocês homens, comecem a amar mulheres, citar mulheres, venerar mulheres, respeitar mulheres, pra dar uma equalizada se você for um homem legalzinho, vem pro nosso time. Porque amar mulher é bom, porque amar mulher significa se amar, viu, mulheres. Não esqueçam disso. Deixa aqui nos comentários, mulheres que você tá amando agora. seja um livro que você tá lendo, um programa que você tá adorando, deixa aqui nos comentários que vai ser assim, uma chuva de amor pra mulheres. E se você é homem, faça esses exercícios também. Quero ver se você consegue fazer assim, ó, rapidinho, cinco nomes de mulheres que você acha incrível. Rapidinho, hein? Não vale pensar muito. E manda esse vídeo pra uma mulher que você acha assim, foda, pra uma mulher que você dedica respeito. Quem sabe, inclusive, ela vai te dizer, uma outra mulher que ama, vira uma corrente louca de amor entre mulheres. Um beijo pra vocês, amo vocês todos, mas de hoje especialmente, os chonks, as chonks mulheres. Tchau!